Olá, crianças! Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Já a quadragésima aula na apostila 4. Você está aí com a sua, né? Buscou ela já, né? Fez a tarefa da semana passada, mandou a foto para a sua professora. Porque na aula de hoje estudaremos poemas novamente. Só que agora não vão ser as letras que vão se divertir. Vão só os bichos que se divertem. Um poema em que os bichos se divertem. Você vai precisar da apostila lá na página 25. Lápis, borracha, caderno e sua atenção. Vamos lá? Módulo 20. Um poema em que os bichos se divertem. Prestem atenção, olha aqui. Hipopótamo sorrindo, girafa sorrindo, todo mundo sorrindo, se divertindo. Por que eles estavam todos alegres assim? Qual será o animal principal desse poema? Qual que você falou? A girafa? É, a girafa. Por que a gente sabe que é a girafa? Porque ela está aqui, na frente. Ela comanda a ilustração. Então, é sobre a girafa que a gente vai falar. Se você lesse um livro com o título O Baile da Girafa, Quais animais você pensa que ela convidaria para o baile? Será que ela convidaria um leão? Os animais da savana? A zebra, será que estaria lá? Mas ela convidaria a zebra e um leão para um baile? Será que isso ia dar certo? E para que será que a girafa faria um baile? Será que ela vai casar a girafa? Ou ela vai fazer aniversário? Ou acabou a pandemia, ela quer reunir o todo mundo? Por que será que a girafa vai dar um baile? Vamos lá ver? Página 26. Leia aí comigo. Já pode abrir a apostila sim, porque é um poema bem longo e você precisa estar atento. Vamos lá? O Baile da Girafa. A girafa, nossa amiga, resolveu um baile dar. Reunir todos os bichos para então comemorar. Era seu aniversário. Ela ia se esbaldar. Parou? Esbaldar. Que palavra é essa? Quando a gente fala, ah, me esbaldei. O que é isso? Me divertir? Ficou tudo livre? Esbaldar lá no glossário. Divertir-se muito. Quando a gente vai para uma festa, ou quando a gente brinca no quintal, que a mãe deixa fazer aquela bagunça, a gente se esbalda. Brinca livremente. Vamos lá? Segunda estrofe. Comigo. Que girafa mais maluca reunir para festejar animal que engole o outro, cada um em seu lugar. Todos juntos, bem unidos, para os parabéns lhe dar. Ela insistiu nisso. Que ia todo mundo lá da savana dar parabéns para ela. Mesmo se o leão engole a zebra. Ia cada um em seu lugar. Será que isso vai dar certo? Vamos ver. Continuando. E pensava numa maneira de fazer uma grande festa. Não queria arrancar rabo com os bichos da floresta. Pois bagunça e confusão são coisas que ela detesta. Parou aí? Arranca rabo. Você já ouviu essa expressão? Já? O que é um arranca rabo? Olha aqui no glossário. É uma briga violenta. Sabe quando lá os cachorros estavam todos lá brigando, assim, um pegando no rabo do outro? Por isso que a gente fala arranca rabo, né? Ela não queria arrancar rabo na floresta dela. Mesmo sabendo que lá na floresta, lá na savana, um engole o outro quando está com muita fome. Mas na festa dela isso não ia poder acontecer. preparou os seus convites, foi depressa a entregar. Em cada moradia, algum tinha para deixar. Se não ia ter num baile, muito bicho a reclamar. Então, ela foi lá, preparou os convites, em cada moradia, em cada árvore, ela entregava lá o convite. Por quê? Porque senão algum animal ia ficar ofendido de não ter sido convidado. Olha lá, ó. Se não, ia ter num baile muito bicho a reclamar. Ela fez questão de entregar os convites. Continuando, página 27. Colocou? Lendo comigo. O salão já estava pronto, a mesa toda arrumada. Tinha flores, muitas frutas, mas que festa organizada. A girafa lá na porta recebia a bicharada. Parou aí? Olha aqui a girafa. Olha lá, a mesa frutas. Nada de animais lá para ninguém comer. Frutas e flores lá na mesa. Olha lá o salão, que bonito, tudo muito organizado. E a girafa lá na frente para receber a bicharada. Olha lá, a onça entrando com o cachorro, todo mundo tranquilo. Será que vai dar certo até no final? Continuando. No fim do baile feliz, deu certo, a girafa descansou. Tinha feito um grande baile e a todos animou. Reuniu grandes amigos e o salão logo lotou. Ah, então, realmente deu certo o propósito da girafa. Reuni todos os bichos e cada um respeitando o outro. Continua aí. E assim fica a certeza de que o baile foi legal. A girafa fez esforço, reuniu seu pessoal. Quem sabe no outro ano ela não faz outro igual? Então, deu certo. Ela gostou da experiência, reuniu todo mundo e foi muito legal. Valeu o esforço de levar o convite, de conversar aqui e ali, não teria arranca-rabo. Muita coisa nessa vida é preciso aprender. Respeitar as diferenças para com os outros conviver. Quem ainda não concorda, já é hora de saber. Parou aí? Olha aqui. Mesmo às vezes a gente não gostando da roupa, do brinquedo do amigo, da opinião do nosso vizinho, certo? da religião dele. Olha aqui o que a girafa nos ensinou. Respeitar as diferenças para os outros conviver. Cada um tem o direito de gostar do que quer. E aí nós temos a responsabilidade de respeitar as diferenças. Vamos seguir? É que há bastante tempo respeitar é o ideal. Não importa de que jeito, todo mundo é normal. Com as nossas diferenças, aprendemos, afinal. Está vendo? Ela colocou lá todo mundo no salão e cada um viu que eles eram diferentes, gostavam de coisas diferentes, mas que ali era bom conviver porque respeitar é o ideal. Não importa de que jeito, todo mundo é normal. Vamos seguir com a nossa leitura. Quase terminando, última estrofe. Página 28. Virou a página? Então vamos lá. A girafa nessa história ensinou-nos bravamente que é preciso unir amigos mesmo sendo diferentes, pois o que vale na vida é o que cada um sente. Olha lá. Onça com macaco, com cachorro e todo mundo ali junto, abraçado, se divertindo. Não importa do que cada um gosta. Ali eles estão juntos se divertindo. Certo? Quem escreveu esse poema que nós vamos ver que é um cordel, um tipo de poema lá, muito comum, lá do norte do país foi essa autora aqui, Érica Montenegro, O Baile da Girafa, 2, né? Segunda edição, ou seja, muitas pessoas quiseram ler esse livro, lá de Recife. Está vendo? Lá do norte do país, lá para cima. A gente está aqui no Sudeste, Recife fica lá no norte. Certo? Circula essa última estrofe aí da página 28. A girafa nessa história ensinou-nos bravamente que é preciso unir amigos mesmo sendo diferentes, pois o que vale na vida é o que cada um sente. Circulou? Porque às vezes a gente vai ter um amigo que gosta de brincar de Hot Wheels, outro gosta de brincar de bola, outro gosta de brincar de Barbie, a outra gosta de brincar de fazer comidinha. Não importa, a gente pode um dia convidar todos e cada um vai experimentando a brincadeira do outro. Circulou aí? Então vamos lá! Érica Montenegro, sempre que a gente acaba de ler um texto, a gente tem um pedacinho assim curtinho que mostra a história da vida daquele autor que escreveu aquele texto. Aqui nós temos um textão. Por que que é um textão? Porque ele está em forma de poema e aqui geralmente é um autor escrevendo sobre o outro autor e nesse caso não. Aqui é a Érica Montenegro escrevendo sobre a vida dela. Sabe como que é o nome disso? Olha aí na segunda linha lá em cima. autobiografia quando nós mesmos escrevemos sobre nossa vida. Certo? Biografia é quando alguém escreve sobre a minha vida, por exemplo. Então ele vai fazer uma biografia da professora Catiane. Agora se eu parar para escrever a minha história, aí é uma autobiografia. E a Érica Montenegro fez a autobiografia dela e como ela é uma poetisa de cordel, ela também fez a autobiografia dela nesse gênero. Vamos ler comigo? Eu sou Érica Montenegro, aqui vou me apresentar, gosto muito de escrever e também de ensinar, vou juntando as palavras para a poesia formar. Moro hoje no Recife, onde sou educadora, mas sou de Campina Grande, lá me formei, me professora, aprendendo todo dia nessa vida duradoura. Quem amar literatura, de cordel também gostar, estou à disposição para podermos conversar e trocarmos figurinhas sobre a arte de rimar. Está vendo que legal ficou a autobiografia dela? Ela falou o nome, ela falou do que ela gosta, ela falou onde ela mora, em Recife, que ela também é professora, além de escritora, né, sobre literatura e que gosta de trocar ideias com rimas. e você gosta de fazer rimas? Nós vamos aprender nesse módulo muitas rimas. Vamos começar agora? Pega um lápis vermelho ou um lápis laranja aí, para a gente descobrir as rimas dessa biografia aqui. Pegou? Então, vamos lá. Lá na primeira estrofe. O que é estrofe? Estrofe é esse bloquinho de versos. E o que é verso? Verso é cada linha do poema. Certo? Na literatura de Cordel, no poema de Cordel, é assim, a gente tem uma palavrinha que vai rimar com a... depois da outra, do outro verso. Sempre vai pular um para rimar. Quer ver? Vamos lá. Apresentar. rima com o quê? Ó, aí a gente pula um verso, tá aqui. Ensinar, ó, apresentar, ensinar. Terminou aqui, ó, A-R, A-R, com o mesmo sol. Vamos lá, ó, olha aqui. Formar, ó, essas três rimas nessa estrofe. Apresentar, ensinar, formar. Terminou tudo com o mesmo sol. Agora, vamos na segunda estrofe. Esse daqui, ó, porque aí a gente pula um espacinho e vai para o segundo bloquinho, que na literatura de Cordel, a gente vai ver mais para frente, chama cestilha. Por que cestilha? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cada bloquinho tem seis versos. Vamos lá, achar as rimas? Rima aí, sublinha aí para mim, por favor, a palavra educadora. Educadora rima com pula um verso, olha aqui no final, professora. grifou, professora, olha aqui, ó, orra. Ó, educadora, professora. E o que mais aqui nesse mesmo verso, nessa mesma estrofe? Duradoura, duradoura. Mas professora, aqui tem a letra U, tem, mas olha o som que a gente tem que prestar atenção, ó, orra. O som do O e irá não é mais forte do que esse U que no caso estaria intrometido? Então, se a gente falar tudo de uma vez, ó, é o mesmo som. Educadora, professora, duradoura. Você nem percebe que tem o U aí no meio, não é? E lá na última cestilha, na última estrofe, vamos lá, lápis na mão, gostar, ar. Gostar vai rimar com conversar. Olha aqui de novo, igual apresentar, ensinar, formar, gostar, conversar, ar. Tudo fez o quê? Rimou. E olha aqui a última palavra, rimar. Também ar. O A e o R. Pronto? tudo grifadinho. Circulamos ou grifamos várias rimas aí. Então, vamos lá para a página 29. E aqui, ó, nós temos, ó, a literatura de Cordel sendo exposta. Lá em Recife, lá no norte, onde essa literatura é muito... É comum lá para eles, eles apresentam apresentam assim, ó, em feiras. Não é em bibliotecas ou livrarias. Então, como tem muito artista, eles apresentam na rua mesmo. E como que eles fazem para apresentar? Eles escrevem as poesias, tá? Em folhinhas, como se fossem folhas de sulfite. Dobra elas, fazendo um livretinho, e depois eles fazem um varal, tá? Como se fossem cordas, e coloca lá com o pendedor mesmo, ó, os livretos deles, as poesias deles lá nesse varal. Por isso que chama Cordel, que é uma literatura que fica lá exposta em cordas, tipo um varal. Certo? Vamos ler? O poema que você ouviu é chamado Cordel. Ele é escrito em algumas folhas que juntadas tornam-se folhetos. Os cordéis são pendurados em cordas, como se estivessem um varal. Daí seu nome Cordel. Eles são expostos em feiras para que as pessoas possam vê-los e comprá-los. Certo? Olha lá, um monte de livretos. Página 29, vamos conversar mais um pouquinho. Quem é o personagem principal da história que nós lemos? lá da girafa, já já falei, ela até estava na frente. O personagem principal era a girafa, era o baile da girafa. Em qual espaço aconteceu o baile? Na onde que ela resolveu fazer o baile dela? Ela fez o baile dela, lembra? Ela colocou bexiga e falou que ela estava lá na frente da onde? Do salão. Então, ela fez o aniversário baile em um salão. É possível saber quando acontece essa história? Lá no poema, na literatura de cordel que nós lemos, é possível a gente saber que dia que foi? Não. Falou que ela foi o aniversário, que ela teve a ideia de fazer o baile, mas não falou o mês, onde? Onde falou? Falou que foi no salão. Quando aconteceu? aconteceu, né? Então, não foi marcado direitinho, mas a gente sabe que foi o baile da girafa no aniversário dela em um salão. Agora sim, lápis na mão, quatro. Numere a sequência dos fatos dessa história. Numerar é colocar números. Então, a gente vai ver o que aconteceu primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Vamos lá. primeiro quadradinho. A girafa e seus convidados se divertiram muito? Foi a primeira coisa que aconteceu? Não, isso aconteceu depois. Então, vamos ver o segundo. Distribuir os convites para os animais ferozes que comem os outros. Isso foi a primeira coisa que aconteceu? Não, antes dela distribuir os convites, ela teve a ideia. Vamos ver onde que isso está escrito? A girafa resolveu dar um baile para comemorar seu aniversário. Aí sim, esse é o fato número um. Anota aí, terceiro quadrinho um. E aí, depois que ela resolveu dar o baile, o que ela fez? Foi lá, fez os convites e distribuiu os convites. Então, de cima do um, nós vamos anotar o número dois. se ela distribuiu os convites, os animais receberam os convites, certo? Que ela ia lá na casa, um por um, em cada moradia, entregar os convites. Recebeu os convidados no salão enfeitado com flores e frutos? Não. Ah, eles receberam e foram para a festa. Foi um baile feliz. Isso é o fim. Então, é aqui, ó, a girafe e seus convidados se divertiram muito. Não, é aqui mesmo. Recebeu os convidados no salão enfeitados com flores e frutos. Isso mesmo. E agora, sim, a girafe e seus convidados se divertiram depois que ela recebeu todo mundo lá no salão. e por último, ela ficou lá descansada porque foi um baile legal. Foi um baile feliz. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Certinho aí? Conferiu? Então, vamos seguir. Página 30. Copia do poema, o trecho que indica que a atitude da girafa ensinou a todos nós. Mas a gente não vai copiar, sabe por quê? Porque olha lá, nós já circulamos lá, certo? A última estrofe que ela passa a lição para a gente. A girafa nessa história ensinou-nos bravamente que é preciso unir amigos mesmo sendo diferentes, pois o que vale na vida é o que cada um sente. certo? Lembra? A última estrofe, nós já circulamos tarefa realizada. Sigamos. Página 30. Olha aqui uma capa, um livreto de cordel, certo? E aqui nós temos o título, o autor e quando que esse autor escreveu esse livreto. Olha lá, vamos observar. cordel para crianças. Então, aqui está falando que dentro desse livro tem poesias rimadas feitas para quem? Para crianças. Então, esse daqui é o título, certo? desse livreto. Quem que fez esse livreto de cordel? Olha aqui, autor Pedro Costa. Esse livreto vai falar sobre o quê? Vai falar sobre as flores? Claro que não, né? Olha aqui, se eu estou vendo cobra, crocodilo, vaca, perereca, elefante, macaco, esse livreto vai falar sobre animais também. Quando que esse livreto foi produzido? Olha lá, no fim da página, junho de 2001. Então, pega uns lápis coloridos aí, três lápis coloridos. Pegou? Então, circula comigo. O título, Cordel para crianças. Outro lápis, autor, Pedro Costa. Quando que o Pedro Costa fez esse livro? lá embaixo, junho de 2001. Cada informação de uma cor, certo? Sabe por quê? Porque assim que terminar a aula, você vai voltar aqui na página 31 e vai copiar essas informações. O título, o autor e a data de publicação. Está muito fácil, né? E olhando as figuras na capa do livreto, vocês imaginam que esse cordel é sobre o quê? Só pode ser sobre animais. Agora, descansa um pouquinho que nós vamos ler de novo. Dá aquela respirada que tem bastante coisa para ler. Aqui, nesse quadrinho roxo, vai retomar aquilo que a professora ensinou lá no comecinho da aula. O que é estrofe? estrofe é um conjunto de versos com espaço entre elas. Olha aqui, aqui eu vejo uma estrofe. Por que eu sei que termina aqui? Porque eu tenho esse espaço. E aqui embaixo, outra estrofe. Um conjunto de versos. E o que é verso? Verso é cada linha do poema. Então, lápis na mão. Vamos aqui, contar quantos versos tem essa primeira estrofe. Vamos lá? Um, dois, vai anotando. Três, quatro, cinco, seis. Anotou? Então, tem seis versos. Agora, eu vou ler. Depois, a gente vai parar aqui. Para que a gente vai parar? Vai ouvindo e prestando atenção se tem rimas. Certo? Então, vamos lá. Cordel para a criança. Cordel é literatura. Dá prazer a gente ler. Vamos brincar de inteligência e saber. No final de cada verso, você vai me responder. Olha lá. Olha as rimas. Ler, saber, responder. Er. Terminou tudo com o mesmo somzinho. Er. ler, saber e responder. Essas foram as rimas dessa primeira estrofe que tem quantos versos? Seis. E aí, na literatura de Cordel, eles chamam de cestilha porque tem, cada estrofe tem seis versos. Diga-me que bicho é esse? Caminha dando sopapo, come brasa e engole fogo, canta feio e bate papo, solta espima, mora em loca, o nome dele é o sapo. Tá vendo? Acima, sopapo, papo, sapo. Tá vendo? Que legal. E agora, preparados? Porque na próxima página, quem vai ter que descobrir são nós. Vamos lá? Mas tá facinho. Vou começar daqui, desse pontinho amarelo. Vamos lá? Tem o corpo colorido, na beleza é campeão. O seu rabo forma um leque que causa admiração. Parece com avestruz. Que pássaro é esse? Ah, campeão, admiração, só pode ser quem? O pavão. Então, lápis na mão e escrevam aí. Pá, vão, vã, vã. Da professora Vanissa, Ão, v, a, o, tio, pavão. Olha lá, tamanho do rabo do pavão. Parece que um leque, não é? Prontos? Para a segunda adivinha, de cordel? Tempenas, asas e bico. Bota ovo e cianinha, voa baixo e cisca muito, dorme em poleiro, é baixinha, choca e faz cocorococó. Quem ser? O nome dela é a galinha, que até rima aqui, aninha, galinha. Escrevam aí. galinha, galinha, nhã, nha, ó, gã, ó, tá da garganta, g-a. E você sabe o que é a aninha? Ó, quando tem amarelinho assim, é só a gente olhar na onde? No glossário. Aninhar-se, ó, acomodar-se no ninho. Ah, bota, ouve-se e aninha, ela fica lá, quietinha, acomodada no ninho. Prontos? Vamos lá? Página 32, último. Ele é um bicho da selva, entre outros se garante. Tem tromba muito grande, na força ele é um gigante. Pesa 4 toneladas, esse bicho só pode ser o elefante. Elefante. Fã. Ó o n aqui, ó, f-a-n. Elefante. Olha aqui, ó, garante, gigante e elefante. O que aconteceu com essas três palavras? Terminaram com o mesmo sol. Então, essas palavras rimaram, certo? Feito o registro, podemos partir? Então, vamos lá. Página 33. Numere os versos da primeira estrofe. Nós já fizemos isso. Olha aqui, essa estrofe aqui, ó. Cordel é literatura, dá prazer a gente ler. Crianças, vamos brincar de inteligência e saber. No final de cada verso, você vai me responder. Lembra? A gente já colocou esses números quando nós lemos o poema lá. Agora, responda. Agora, lápis na mão. De quantos versos é composta a estrofe que você copiou? A gente não copiou, mas a gente já colocou os números. E eu estou te mostrando aqui. Quantos versos tem? Seis. Então, escreve aí. Seis. Seis é com S. Tem esse sonzinho assim, ó, de S, de C, mas é com S. Is, o I, S. Todas as estrofes desse cordel são compostas de seis versos. Ou seja, são cestilhas. Sim, né? Lembra que a gente vem conversando isso desde o início da aula? Se tem seis versos, eu posso chamar de cestilha. Então, ali a resposta é sim. E. Releia a primeira estrofe e contorne as palavras que apresentam rima. Nós também já fizemos isso lá. Só presta atenção, ó. Ler, saber e responder. Certo? Termina tudo com er. O E e o R. Lá na página 33, agora solta o lápis aí um pouquinho, arruma aí no sofá e presta atenção que a gente vai conversar só mais um pouquinho. Certo? No cordel, o baile da girafa, você percebeu que no final os bichos foram amigos? Até mesmo os que engolem os outros. Vamos refletir sobre a convivência e conversar com os colegas e o professor. Vamos pensar agora, hein? Um, por que muitas pessoas não conseguem conviver? É porque pensam ou têm crenças e costumes diferentes? Ou porque são de regiões ou países com costumes diversos? Ou porque falam com sotaques e expressões diferentes? Por que? Por que que muitas pessoas não conseguem conviver? Porque cada lugar tem um hábito diferente, né? Nós moramos aqui no Brasil, nós temos o hábito de fazer churrasco. Lá na Índia, se a gente falar que vai fazer churrasco, que vai matar a vaquinha para fazer um churrasco, eles falam, não, não pode fazer isso. Por quê? Porque lá a vaca é um animal sagrado. Aí eles olham aqui para a gente aqui do Brasil, falam, esse povo é louco, olha lá, fazem churrasco com um animal sagrado. E a gente olha para eles lá e fala assim, ah, eles não sabem que está perdendo desse churrasquinho, olha que coisa boa. Mas são hábitos, são culturas diferentes. Eles estão errados? Não. Nós estamos totalmente errados? Também não, né? Nós temos uma prática que foi, nós fomos construindo hábitos diferentes, né? Então, o que a gente tem que fazer? Conversar. O mesmo acontece com religiões, né? Às vezes eu vou numa igreja, a minha vizinha vai em outra, o meu outro vizinho nem vai em igreja, e aí eu fico, fica aquela briga de que a minha é a mais importante, a minha é a certa. São conceitos diferentes, né? E aí a gente deve apenas respeitar. Ou um outro amigo veio lá do norte, lá da onde a Érica Montenegro veio, e aí ele vai falar com um sotaque diferente, né? Algumas letrinhas ele pronuncia de um jeito diferente. Aí eu fico rindo dele? Não. Porque se um dia eu for para lá, eles também vão achar estranho o jeito que eu falo, né? Então, respeitar as diferenças. Foi isso que a girafa ensinou para todos os bichos lá no baile dela, né? Dois. Como vimos no cordel, o baile da girafa, os animais conseguem conviver. De seu ponto de vista, o que é preciso para que as pessoas convivam bem umas com as outras em nosso mundo? Lembrar disso. que ter diferenças, pensar diferentes, é normal. Cada um a gente aprende quando a gente conversa com pessoas que têm opinião diferente que a nossa, certo? E o que a gente deve fazer? Respeitar, certo? E conversar para poder compreender o outro. E aí vai ficar para a tarefa, a página 39, que é uma cestilha, lá, uma estrofe, lá do baile da girafa, facinho, você vai ler e responder. O que havia na mesa do baile? Está até desenhado. E por que a girafa estava fazendo na porta do salão? O que ela estava fazendo lá? Né? Aí tem uma perguntinha, o que é necessário para a gente poder conviver bem com as pessoas? Você vai escrever duas regras. E tem o nosso caderno de caligrafia, que aqui a gente vai fazer a letrinha F. Por quê? Porque esse poema foi escrito por Vinícius de Moraes. É um poema, tem rima. Localiza as rimas aí também, certo? E ele também escreveu muitos poemas para a criança que a gente até ajuda a gente a aprender a ler e escrever, certo? E também outro poema de Vinícius de Moraes, que chama as borboletas. E aqui também vocês vão ver que tem rimas também, certo? Que é o ar, er, ir, or, ur. Que a gente até comentou lá, né? Ar, formar, cantar, ler. Lembra das rimas? E aqui vocês vão ler esse versinho do Vinícius de Moraes, mandar um áudio para a professora. Não esquece desse detalhe. Lê bem bonito, treina para aparecer aquele áudio lindo. Combinado? E agora vocês vão ficar com o Eu Fiz do Outubro Rosa, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau! Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, 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 ai... Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asas, me leva contigo pra passear. Eu juro afeto e paz não vão te faltar. Ai, 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 ai... Ah, eu só quero leve da vida pra te levar E o tempo parar Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedace de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço Casa se desce de bater asa Me leva com tiro pra passear Eu juro afeto e paz não vou te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Eu só quero leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas Entra em